Bom, você avisa. Professor, o senhor tem só como se aproximar um pouquinho mais aí do microfone? Melhorou o som agora? Tá, tá um pouquinho melhor. Porque, na verdade, eu tô um pouco louco. Essa é que é a grande verdade. Entendi. Melhorou um pouco agora? Sim. Bom, vamos lá. Qual é o meu objetivo nessa apresentação, que é bem prática? Como abordar gráficos sem traumas? Na verdade, tem um objetivo escondido aí. A questão é a seguinte, em que contexto eu tô querendo falar isso? Eu acho que uma das coisas mais importantes pra garotada é saber interpretar gráficos. Isso eu tô falando a partir do sétimo ano, pra frente, interpretar gráficos. E a gente sabe, eu dou aula com muita frequência em ensino médio, hoje menos um pouco, mas é absolutamente impressionante como que as crianças do ensino médio, quer dizer, entram no ensino médio sem ter nenhuma intimidade com o plano cartesiano. Então, uma das coisas que atrapalha a intimidade com o plano cartesiano das crianças... Tá ruim aí, Carlos? Só um instante aqui. Pronto, pode continuar, professor. Uma das coisas que complicam a interpretação de gráficos por parte das crianças é que isso é enfatizado lá no ensino médio, pra valer, né? Em algumas escolas, eles dão até trinômio do segundo grau no nono ano e a função afim no oitavo ano. Tem escolas que não, hoje, estão adiando a função quadrática para o ensino médio. Outros já dão a função quadrática no nono ano. Mas o que acontece? Acontece que a gente aborda função. Eu acho que função é um conceito extremamente importante para outras coisas, mas não no momento em que é apresentado. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar na BNCC em que momento aparece o plano cartesiano. Aparece no quinto ano. A habilidade 15 do quinto ano, no ensino fundamental. É uma coisa ainda muito primária. É, uma coisa muito primária. É localizar no plano cartesiano, na verdade, só o primeiro quadrante. É como se você colocasse eixos no chão da sua sala de aula e diz para o cara, vem cá, como é que eu digo para alguém a minha localização, né? Eu estou a três metros dessa parede, a dois metros da outra. Então, fica mais ou menos só por aí o quinto ano. No sexto ano, já se associam pares de números a pontos do plano. E aqui tem um primeiro conceito importante, que é separar o que é um par ordenado do que é um ponto do plano. Por que isso? Quando a gente, pela primeira vez do sétimo ano, fala em equação do primeiro grau, etc. e tal, para garotado, a gente já fala em sistemas de equações do primeiro grau, né? Então, o que ocorre? É muito interessante a gente perceber que há uma quebra de continuidade no ensino, na intimidade com o plano cartesiano, porque a gente, no nono, vai querer falar em função. E ainda não criou uma intimidade com o plano cartesiano. Bom, depois do sexto ano, tem o lance de ampliar figuras no quadril do lado, mas não tem muito a ver. E no sétimo, começa com transformação de polígono. É uma certa homotetia, mas ele não fala nisso. Aí, quando chega no sétimo, aí sim, vai trabalhar com simétrico de figuras. Qual é o barato disso? Você começar a descobrir o que acontece com as coordenadas de um ponto quando você faz o simétrico daquele ponto com relação à origem, ao eixo vertical, ao eixo horizontal, etc. Aí, no oitavo ano, teoricamente, a gente fala na equação linear de primeiro grau, em duas encostas. Então, o que é? Como é que eu encaro uma sentença? Quando você escreve para mim x mais y igual a 4, isso, para mim, é uma sentença matemática. Eu gosto de chamar de sentença aberta por um hábito antigo. E eu chamo de proposição quando você pode atribuir um valor verdade. Então, 2 igual a 3 menos 1 é uma proposição verdadeira. x igual a 4 é uma sentença aberta. A veracidade depende do valor atribuído a x. Então, eu gosto muito dessa expressão sentença, porque eu vou dar cognição à criança com o plano cartesiano só pensando em sentenças, em gráficos de sentenças. Eu não estou pensando em função ainda. E já já eu explico por que função complica o meio de campo. Então, no oitavo ano, no mínimo, a gente se diverte com y igual a x mais b. Bom, aí tem diretamente, inversamente proporcional, que tem no sétimo, a gente repete no oitavo. E aí, quando chega no nono, compreender as funções como relações de dependência unívoca entre variáveis. Isso é perfeito. Vocês percebem que não há uma linha na BMCC que fale em domínio, contradomínio, imagem, par, ímpar, injetora, sobrejetora, nada. Não tem isso na BMCC. Mas tem o que é o mais importante, que é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis. Agora, olha que interessante. você pula no ensino médio já para resolver problemas do cotidiano com equações lineares simultâneas. O que é uma maluquice, porque isso já foi dado no sétimo. E depois, você tentar construir modelos, no mundo real, em que você recaia em função polinomial de primeiro e segundo grau. Aqui eu considero um outro absurdo, porque 90% dos problemas do mundo real são ou aproximados por retas ou têm um comportamento exponencial. Eu costumo brincar dizendo que parábola só serve para você analisar o problema de você dar um chute numa bola ou dar um tiro para cima e ver a parábola que acontece. Não há mais nada no mundo real que tenha que haver com parábola. é tudo exponencial ou aproximada por linear. Não sei quais de vocês já estudou física para valer no ensino médio. Então, no ensino médio, quando você analisa meia-vida, que pode ser na química, como pode ser na física, tempo de meia-vida, isso é um comportamento exponencial. Quando você fala em terremoto, a escala Richter, você está falando em coisa logarítmica, porque o comportamento é exponencial. Então, um milhão de situações no mundo concreto com o comportamento exponencial ou uma reta. Eu não gosto de falar linear, porque a palavra linear é privilegiada. Se a gente usar a palavra linear para reta, tem cara que vai xingar a gente com uma certa razão. Mas tudo bem. Então, o que ocorre? Depois, no ensino médio, aí vai estudar a função logarítmica exponencial para valer e as funções trigonométricas, porque são as funções que admitem uma periodicidade. Mas olha o que acontece. Quando a gente aprende função, olha que complicação. Eu posso dar um conceito de função como diagrama. Toda essa parafernália que está aqui, todo mundo sabe isso. É o domínio, o contradomínio, a imagem, que aqui é o 0, 3, 1, 8, 5 e 1, não está na imagem, as notações. Tudo bem. Então, veja, você quer explicar, modelar um problema em matemática, e você cria, como eu comentei ontem, um dicionário de palavras enlouquecidas para a criança decorar. O que é contradomínio. Ou seja, você vai dar mais importância ao que é domínio, contradomínio, imagem e as notações, do que ao fato de que uma função, no fundo, é uma relação entre duas variáveis. No caso do ensino médio. Você pode dar sob a forma de tabela. Tabelando valores. Você, por exemplo, aquece uma barra, vê qual é o comprimento da barra. Tudo bem. Sentenças, que é como eu prefiro. Ah, as duas variáveis se ligam através de uma equação, de uma sentença. Y igual a X ao quadrado menos 1. Quer dizer, quando o X cresce a partir de zero, esse troço vai sempre crescendo. Mas quando o X está entre menos 1 e 1, varia de 1 a 0 e torna crescer quando o X é positivo. Então, tudo isso dá para a gente brincar na cabeça das crianças, conforme eu vou mostrar esse vídeo. Ou então, máquinas. Quer dizer, essa representação de função como máquina, eu particularmente adoro, porque ela facilita para caramba a compreensão de composta e a compreensão de função inversa. Mas onde que eu estou querendo chegar com o papo de hoje? Eu não quero abordar a função. Eu quero abordar como é que eu trabalho com os meus alunos, desde o sétimo ano, com gráficos. Então, vamos em frente. Então, para mim, eu começo pensando em sentença. Então, Y igual a 3X menos 2 é uma sentença. O que significa o conjunto verdade de uma sentença? São pares de valores, para X e Y, que atendam a essa igualdade ou desigualdade. Então, quando eu começo a brincar com o plano cartosiano, isso é fundamental, eu mostrar para as crianças, o gozado que não está havendo. Vocês estão vendo bem isso? Não, não é? Na minha tela aqui não apareceu legal, mas tudo bem. Ou seja, eu associo pares de números a pontos do plano, porque não tem nenhuma dificuldade, todo mundo faz isso. Então, o ponto P, ele não é o par. O ponto P é o gráfico do par. O par 1, 3 é um par de números que, em geral, me interessa falar em pares, quando eu estou querendo saber como que eu represento uma solução de uma sentença que tem duas variáveis. Então, o ponto é o gráfico do par. O ponto não é o par. Muito bem. Agora, no sexto ano, já tem essa brincadeira de você fazer translação. O que é bacana a criança ainda pegar uma cognição? Ela sacar o que acontece com a abscissa ordenada. Quer dizer, quando você faz uma translação horizontal, você mantém a abscissa de todos os pontos, perdão, mantém a ordenada de todos os pontos, mas desloca todas as abscissas numa mesma quantidade. Quando você faz um deslocamento vertical, é ao contrário. Observem, isso está explícito na BMCC. Explícito na BMCC. Aliás, eu gosto disso, eu posso falar, porque, em geral, odeio a BMCC, mas algumas coisas delas são muito bem feitas. Simetria, por exemplo, em relação ao eixo do X. A criança começa a sacar o que acontece com a abscissa ordenada quando eu faço a simetria dos pontos de uma figura com relação ao eixo horizontal. Ela vai sacar que a abscissa continua a mesma e a ordenada troca o sinal. Muito bem. Agora, olha só. Vamos olhar o truque que eu uso, que é diferente, em geral, do que as pessoas fazem, quando apresentam a função afim. Eu até nem gosto desse nome, eu prefiro chamar função reta, porque função afim dá vontade de perguntar afim de quê, não é verdade? Então, eu traço uma reta no plano cartesiano e aí eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho o cateto deitado, o cateto em pé. Agora, eu vou pegar um outro ponto mais adiante nessa reta. ou seja, eu tenho um triângulo retângulo azul, que está aqui atrás do laranja. Esse cateto e esse cateto, será que guardam as mesmas proporções? Ou seja, esse triângulo azul é semelhante ao triângulo laranja e assim por diante? Então, a gente nota o seguinte, se esse ângulo é o mesmo, eu sei que todos os vértices aqui vão estar numa mesma reta. Ou seja, esquece a reta, faz o contrário, vai traçando e ângulos retângulos que são semelhantes. Você vai perceber que todos esses pontos determinam uma reta. Agora, olha que bacana, esse cateto, ele é uma certa percentagem do outro cateto. O que eu quero dizer com isso? Este cateto dividido por esse cateto, se mantém constante essa relação. Se se mantém constante, acontece que eu estou num plano cartesiano, a base do meu triângulo é a abscissa do ponto. E a altura do meu triângulo é a ordenada do ponto. Então, o que essa figura está me dizendo é que o Y dividido por X dá meio. Porque aqui eu tenho duas unidades cateto em pé, quatro unidades cateto deitado. Três unidades cateto em pé, seis unidades cateto deitado. Então, se eu agora perguntar para o meu aluno, vem cá, se você pegar todos os pontos em que o íntimo dele é a metade do X dele, o que você vai obter? Vai obter uma reta. Deixa eu chamar a atenção de como é que eu já vi em livros a explanação da função afim, que eu não cheguei ao final ainda. O cara faz simplesmente o seguinte, uma função aqui é uma função F de R em R, é o que F de X é igual a AX mais B. Cara, isso não diz absolutamente nada para o aluno. Mas agora você pode chegar nessa expressão e dizer se Y é a velocidade, perdão, se meio é a velocidade em quilômetros por hora, meio quilômetro por hora, estou caminhando bem devagar. X é o tempo que eu estou caminhando. Qual vai ser a distância? Então, você começa a remeter essa proporcionalidade para situações do mundo real. quer dizer, o aluno no primeiro ano, até criança de oito anos de idade, sabe o que é um velocímetro de um automóvel. Se você disser que está andando a 80 quilômetros por hora, em três horas, quantos quilômetros andou? É óbvio que ela sabe que velocidade é a variação de deslocamento por variação de tempo. Então, você começa a colocar aquelas formas idiotas da física, que é o seguinte, S igual a S zero mais VT. Velocidade menos tempo mais o ponto do qual você passou. Tipo, você está no quilômetro 5 da Rio São Paulo e começa a andar com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Daqui a duas horas, em que marca de quilômetro você está? Então, como eu comentei ontem, eu estou sempre completamente obsessivo em trazer casos práticos para qualquer coisa que eu ensine. Porque, senão, a criança não consegue trazer isso para ela. Não consegue internalizar isso. Então, depois de eu brincar com isso aqui, fica muito fácil a criança perceber uma coisa como essa. Ítico igual a 2X, o cateto em pé é o dobro do cateto deitado. Ítico igual a X, o cateto em pé é igual ao cateto deitado. Ítico igual a meio de X foi a tela anterior. E aí, fazer uma tabelinha. Claro que você tem que complementar essa brincadeira puramente geométrica mostrando o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Se esse número for negativo, qual é o impacto que há. Mas, basicamente, você não entra no barato de dizer Y igual a X mais B, A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Isso não diz absolutamente nada para a criança. Absolutamente nada. Agora, observe. Se a criança já viu tangente, está aqui logo. Ou seja, evidente que meio é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É evidente que o coeficiente de X é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Então, você, assim, sem dar muito choque para a criança, você está apresentando a equação da reta. da mesma maneira, depois que a criança brincou um pouquinho com o coeficiente angular com vários valores, você faz o Y igual a meio de X. Está aqui. Aí você diz, mas vem cá, mas se o Y, ao invés de ser meio de X, eu ainda somar o 2 nele, o que vai acontecer? Se o ponto estava aqui, com a abscissa 4, está aqui ordenado em 2, vai passar a ser mais 2. Então, você vai levantar todos os pontos da reta X igual a meio de X para cima de duas unidades. Então, somar ou subtrair coisas na expressão de uma sentença é simplesmente transladar o seu gráfico para cima ou para baixo. Muito bem. Agora, olha só. Eu brinco muito com variável dependente-independente e eu quero mostrar para vocês agora, espera aí, uma coisa aqui. Está aqui. Ontem, o Jean fez um comentário espera só um instantinho que às vezes ele vai olhar as minhas apostilas de 50 anos atrás, eu vou explicar a vocês e me dê uma pergunta. ou seja, eu há 50 anos atrás, e olha, estou falando 50 anos atrás mesmo, isso foi em 1970, eu escrevi as apostilas do Grupo Impacto naquela época, aliás, tinha a unidade do Grupo Impacto ali em Pernambuco, ali em Recife, então, gráfico de sentença. Então, observa que eu não falo função, eu falo sentença. Y igual a 3X, Y igual a X ao quadrado, Y igual a menos X, uma ligação entre X e Y é uma sentença, eu chamo de sentença aberta. Então, o que a criança tem uma imensa dificuldade de sacão? Sentenças simples como essas aqui, para que está difícil, se eu... Então, olha os primeiros exemplos que eu dou, né? X variando de tanto e tanto, depois eu saio com produto de XY igual a zero, e essas coisas que vocês todos conhecem, mas olha que interessante, eu vou tratando intuitivamente essas coisas, ou seja, eu encho o saco da criança com um trilhão de gráficos, quero chamar a atenção de um detalhe. Essa postura, ela foi escaneada por mim há algum tempo, e isso era feito em máquina de escrever, cara. Era máquina de escrever, os desenhos eram feitos um por um. O desenhista fazia esse desenho, né? Não havia nenhum recurso de tecnologia sequer parecido com o que tem hoje. Eu estou falando em 1970, um ano depois de eu me formar, ou seja, não existia, nada que não fosse desenhista e máquina de escrever, né? Muito bem. Depois eu falo em sistema, na verdade aqui, ainda falo um pouquinho mais, né? Ó, XY maior ou igual a zero. A criança chega lá, quais são os pontos em que o X dele vezes o Y dele está maior ou igual a zero? Tá, primeiro quadrante, terceiro, junto com os eixos. Então, a criança vai ganhando intimidade com gráficos que eu vou falar em função. Munda no mundo do plano cartesiano. Depois eu paro em sistema, porque sistema para mim nada mais é do que um conjunto de sentenças abertas e você quando pergunta qual é a solução para o sistema, você está perguntando qual é a interseção das soluções de cada uma das sentenças. Então, aí eu dou exemplinhos assim para a criança ir brincando, né? Para a criança ir brincando. Eu posso fazer isso no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano. E por aí vai. aí eu dou três exemplos básicos. y igual a x2 fazendo com a belinha, y igual a 2x menos 1 e y igual a módulo de x. Com que objetivo? Na marra, na tabelinha, ele sacar as três tabelinhas óbvias, ok? Depois eu faço um comentário que a gente já viu na reta. Se eu tenho uma expressão, uma expressão, eu quero fazer o gráfico de y igual àquela expressão mais uma constante, ou menos uma constante, eu estou subindo ou descendo o gráfico. Então, vou chamar a atenção da criança que sabe y igual a x, ele sabe mais 2 menos 3. Se ele sabe módulo de x, ele sabe mais 3 menos 5 e assim por diante. Então, ele vai aprendendo a subir e descer gráfico. a pessoa não sorriu. Uma maravilha de gente que liga vai ajudar você. Carlos, alguma observação? Oi. Cadê? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, professor. Estamos acompanhando bem por aqui, viu? Todos sorridos estão vendo direitinho sua apresentação, tá certo? Vamos aqui de olho. Volta em cima. Veja o material também, viu? Peço para interpretar graficamente uma coisa como essa, um sistema em duas equações. A solução do sistema é um par que atende às duas equações. Isso vai se configurar na interseção dos gráficos. Dá para ver, eu estou carregando aqui. São a representação do conjunto solução que é um conjunto de pares ordenados. Aí, criado esse conceito, resolver o sistema dessa natureza é achar a interseção dos pontos de seus gráficos, cara, a gente ampliou a compreensão da utilidade do plano cartoseão ao infinito. Aí, eu amplio um pouquinho fazendo o seguinte, agora, regiões, fazendo o Y sendo maior ou o Y sendo menor, que claramente a criança percebe que o Y tem que estar descolado da curva, então, está acima ou abaixo. Então, olha a quantidade de coisas que a criança já aprendeu em uma hora de aula. E aí, começa a brincar com os gráficos, já sabendo aquela parabolinha michuruca, etc e tal, muito bem, vamos em frente. Aí, eu pego dois exemplos fora do contexto, para ver se a criança consegue acompanhar o meu raciocínio. Ou seja, 1 sobre X fazendo tabelinha, vai fazendo tabelinha, vai ver que quando o X cresce para caramba, o Y fica pequeno, quando o X é positivo e diminui para caramba, o Y fica imenso, e aí, ela começa a sacar que o comportamento dessa curva maluca, não funciona para X igual a zero. Então, é o primeiro exemplo que tem a tal da círita, que eu nem falo em a círita, mas para a criança começar a perceber coisas mais interessantes. Aqui é 1 sobre X2. aqui o módulo de uma sentença, todo mundo já está habituado a ver isso, você rebate a parte negativa, e aí a criança já começa a fazer gráfico de sentenças como essas, na brincadeira. o primeiro faz X, depois X menos 2, depois o módulo de X menos 2, depois subtrai 4, e finalmente o módulo do módulo de X menos 2 menos 4. Muito bem. Quero mostrar um último exemplo aqui, que é o seguinte. Lá na frente, a gente vai aprender, vai ensinar para a criança, lá no ensino médio, geometria analista. Cara, a gente paga o maior mistério por uma coisa como essa que eu vou mostrar aqui. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 4, o que significa que está acontecendo com um ponto em que sua abscissa ao quadrado mais sua ordenada, ao quadrado, por exemplo, vale 4. Fora bolas. Isso é Pitágoras. Então, eu quero que esse valor D seja igual a 2. Então, isso significa que da origem até o ponto P tem que ser 2 à distância. E vai a equação da circunferência. Então, equação da circunferência eu mostro de cara, porque isso é um óbvio ilumente, é o teorema de Pitágoras. Não tem nenhuma novidade nisso. Então, a criança já aprende que uma igualdade desse tipo é uma circunferência. Se for memória dentro, se for maior, é fora. Eu já estou ampliando o conhecimento dessa criança para gráfico. Então, ela já consegue reconhecer essa brincadeira toda. aí, a reta no plano cartesiano. Ou seja, uma criança já sabe qual é a propriedade de qualquer equação. O primeiro grau nas variáveis X e Y é uma reta do plano cartesiano. Muito bem. Vou pular isso aqui, porque não vou repetir o que eu escrevi há 50 anos, mas eu quero dar a vocês uma ideia do que eu acho interessante abordar. Eu quero mostrar só essa tela aqui. Essa tela, eu estou querendo que o aluno saque comportamento aditivo e comportamento multiplicativo. Na verdade, eu tenho uma palestra lá no PapiMem do Rampan onde eu trabalho bastante esse conceito. O conceito de campo aditivo e campo multiplicativo. Muito bem. Vocês vão colocar mais? o que eu quero mostrar para a criança é que ela aprende na física. Eu quero mostrar para ela que a gente, em geral, tem uma variável que a gente chama de dependente, que é a que eu observo e vejo o valor para saber o que acontece com a outra. Então, aqui tem dois exemplos. O exemplo é a distância do meu dever do meu nível com velocidade constante e X é a variável tempo. Como se dá a variação do espaço por corpo se o X varia de 1 em 1? Depois, eu faço a mesma pergunta modelando a situação de uma quantidade de bactérias numa lâmina. Eu digo, por exemplo, que na hora tem bactérias que viraram 150. Aí, eu pergunto se é razoável que daqui a uma hora aumente mais 50 muda ou mude o comportamento. Ou seja, aqui o comportamento é aditivo. Há uma mesma variação de X corresponde a uma mesma variação de Y. Já aqui, não. Aqui é um comportamento multiplicativo, porque cada Y se muda de 1 em 1. O que eu estou mais a mostrar é que é constante. Por fim, isso daqui é um ponto discreto. Uma progressão aritmética lá de baixo ou uma progressão geométrica. Ou dito de outra forma no espaço contínuo. O primeiro exemplo é uma reta, o segundo exemplo é uma exponencial. Bom, vou mostrar isso aqui. para se conseguir para se conseguir o seguinte. Existe. Diferença de X iguais acarrega a diferença de Y iguais. Em caso da velocidade. Agora, quando X variam igualmente espaçados, os Y não. Não é aditiva a variação de Y. É multiplicativa. Ou seja, quando X estão em PA, os Y estão em PA. Mas nesse comportamento multiplicativo, quando X estão em PA, os Y estão em PA. Por quê? Porque é o quociente que é constante. Então, isso é uma exponencial no campo contínuo ou uma PA no campo discreto ou uma PG no campo discreto. Isso daqui é uma reta ou uma PA no campo discreto. Bom, agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. E vocês... Não, peraí. Não sei se vocês já usaram... Vocês já usaram desmos? Fazer esse... O pessoal usa desmos aí? Hein? Carlos? Carlos Bino? A galera usa o desmos? Que programa, professor, por favor? O programa se chama desmos. Ele é parecido com geogébra. Não, a gente... Esse, infelizmente, eu não conheci. Eu conheci o geogébra... eu vou dar uma dica para vocês. O nome do programa é... D de dado é S M desmos. Dá para enxergar aqui? Eu vou escrever aqui, só de ordem. Desmos. Tá? O nome do programa. Por que que esse programa eu estou apresentando a vocês? Eu usei durante muitos anos um programa chamado Régua e Compasso, C-A-R. Na verdade, a versão alemã ainda. Depois é que ele teve uma versão em inglês. Aí veio o geogébra, há muitos anos atrás. Só que o desmo, que surgiu mais recentemente, ele tem uma interface tão mais amigável, especialmente para as crianças, que é tão melhor que o diabo do geogébra mudou a interface dele para ficar igual a interface do desmo. Então, por que que eu acho interessante mostrar para você o desmo? Pelo seguinte, depois que as crianças aprenderam que Y igual a 2X é cateto em pé sobre cateto deitado, dá sempre a mesma coisa e por isso vai ser uma reta, você pode começar a usar os próprios aplicativos. Olha que legal que o desmo e também, evidentemente, o geogébra tem. Você define um parâmetro do Y igual por exemplo, Y igual a 3, ele varia entre menos 10 e 10. Então, eu estou criando um parâmetro que me permite fazer as coisas variarem. Por exemplo, se eu agora escrever mais A nessa minha primeira expressão, o que vai acontecer? Ele vai interpretar que eu estou querendo ver o gráfico de Y igual a 2X mais o parâmetro A, que no momento vale 3. Agora, eu posso botar ele para um filminho, né? Então, você vai vendo a reta se deslocando. Eu também posso clicar aqui e dizer que eu quero entre menos 3 e 3. e botar para tocar o filminho. Certo? Bom, agora, vou mostrar como que é sinistro esse geogelo. Por exemplo, vamos supor que você escreva Y igual a X ao quadrado, eu dei esse exemplo ontem, vezes 2 elevado a menos X. Ok? Aí o gráfico. Vou clicar, some a coisa, tá? Some a figura que eu cliquei aqui, fica só a que eu quero ver. Tudo bem. Vamos imaginar que você, eu vou chamar isso aqui de uma função, F de X, por exemplo. Agora, imagina que você queira analisar o comportamento da reta tangente, né? Quer dizer, a reta tangente ao gráfico, na verdade, você está querendo derivada, você está querendo analisar a derivada disso. Sabe o que eu escrevo no décimo? F linha de X. Digo que isso é um Y, ele vai me mostrar o gráfico do Y. Pronto, tá aí. Olha que legal. A curva vermelha, ela não tem tangente horizontal para X igual a zero? Então, para X igual a zero, a derivada vale zero. Então, a curva preta para X igual a zero vale zero. Não é verdade? Agora, aqui, não parece um máximo local? Então, a reta tangente a essa curva vermelha, aqui mais ou menos onde eu estou, é zero, porque o ângulo vale zero. Então, está aqui. Então, a derivada corta o eixo horizontal, mais ou menos por aqui. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com décimos. Eu uso muito décimos com as crianças exatamente para elas perceberem, por exemplo, vamos olhar essa função que eu criei aqui. Só essa. Y igual. Aqui é A. O A, no momento, vale o valor maluco aqui, não é? Agora vale um e-mail, por exemplo. Se eu variar o A, botar o filminho para rodar, o que a criança saca, o que ocorre quando varia o coeficiente de X. Se eu tirar esse A daqui e botar esse A aqui, a criança saca que eu estou subindo ou descendo a parábola. E se eu botar esse coeficiente aqui, eu pergunto o seguinte, qual é o gráfico, qual é a função que vocês usam, vou dar uma função, o aplicativo que vocês usam para gráficos. Por acaso, vocês usam o GeoGebra? Vocês usam o GeoGebra aí? Ele está perguntando se vocês usam a ata de mulher. Carlos, vocês usam o GeoGebra aí? Desculpa aqui, professor, estava o microfone desligado. Alô? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ok, ok. Bom, eu queria mostrar para vocês, basicamente... Você está ouvindo agora, professor? Agora estou, agora estou. Ah, beleza, tá bom, o microfone estava desligado. Diz o seguinte, vocês usam que aplicativos para fazer gráficos diferentes? condições. Normalmente, a gente usa o GeoGebra. GeoGebra. Tudo bem. Você vai notar que o GeoGebra está com uma interface muito parecida com o Desmos, tá? Isso. Agora, aqui nessa turma, tem alguns alunos que são de primeiro período que ainda não tiveram um contato com o GeoGebra ainda, entendeu? Então, se eles usarem o Desmos, eles não vão querer saber do GeoGebra. o GeoGebra é poderoso para a geometria, mas para gráfico de funções eu sou mais o Desmos. Eu sou mais o Desmos. Muito bem. Qual foi o meu objetivo nesse papo que eu estou batendo com vocês? Foi mostrar que eu não dou muita importância, quer dizer, quando eu estou preocupado que a criança saque gráficos, que a criança saque gráficos, eu tenho que incentivá-la a fazer um milhão de gráficos. Agora, hoje, voltando à questão do tempo, o que é que, na verdade, o engenheiro faz? Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro modela o problema, descobre ou uma equação diferencial, seja lá o que for, uma relação entre as variáveis que ele está analisando, que pode ser um problema estatístico, ou um problema discreto, determinístico, não sei, mas ele chega numa relação. Em geral, uma relação entre as variáveis. Aí ele quer saber como é que essa merreca se comporta. E eu vou fazer o gráfico. No meu tempo, não tinha jeito fazer o gráfico que era na mão, na tabela. Hoje em dia, não faz mais sentido, a não ser eu dar uma sensibilidade para a criança, obrigar a criança a fazer um trilhão de gráficos. Não. Eu quero que ela crie uma sensibilidade, mas hoje ela tem uma ferramenta. Então, qual é o grande problema do ensino de hoje? Que a gente ainda não aprendeu, estamos ainda no meio da guerra, estamos aprendendo. O que passa a ser importante eu ensinar de um dado conteúdo? Não é a mesma coisa que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o cara tinha que fazer no braço as coisas porque não tinha outra solução. claro, eu usei régua de cálculo no meu curso de engenharia. A máquina de cálculo lá, ela saiu quando eu estava no quarto para quinto ano do INE, em 1967, 68. Fava caro para cacete a máquina de cálculo. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro PC custou 5 mil dólares. O meu primeiro PC custou 5 mil dólares. a unidade de disco dele tinha 1 mega. Hoje, uma fotografia tem mais do que 1 mega. O meu disco rígido tinha 1 mega. Então, gente, não é possível que, passados os 50 anos, a gente vai continuar ensinando as mesmas coisas do mesmo jeito. vou dar um outro exemplo que, para mim, é importante nesse contexto de gráfico etc. Eu vou abrir aqui uma planilha. Aliás, eu vou ter que reapresentar aqui. Compartilhar a tela. Tela cheia. Espera aí que eu estou com um problema de configuração aqui. Compartilhar a tela 2. Tá, compartilhar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho extremamente útil. A maior dificuldade que as crianças do sétimo ano possuem... Professor, é possível só dar um zoom na sua planilha, porque a imagem aqui para a gente está ruim. Ah, entendi. É causa da gente, entendeu? O nosso data show aqui está aqui. Aí, se o senhor puder dar um zoom, vai ajudar bastante. Entenda, o problema o problema é aqui a gente, entendeu? O nosso data show aqui está desfocando bastante. Agora melhorou? Dá para ver. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Espera aí, deixa eu pintar um pouco mais isso aqui. Espera aí. Não sei se o problema é contraste. mas o problema é o nosso data show aqui, viu, professor? Ficou melhor? Pronto, está melhor. A gente ficou mais nítido agora, não é? Ficou melhor. Está bem melhor. Então, olha só, no sétimo ano, eu percebo uma dificuldade muito grande das crianças entenderem o barato de variável. Então, uma brincadeira muito útil é você trabalhar com uma planilha. Porque você, por exemplo, eu vou supor que eu vou chamar de dificuldade, eu vou dizer que a velocidade é 80 km por hora. Tá, 80, opa, cara, está aí errado. 80 km por hora. Agora, eu vou querer ver o tempo, por exemplo. O tempo que eu estou andando a 80 km por hora. Vamos supor que eu estou andando a 4 horas. aí eu quero saber qual foi a distância percorrida. Então, aí eu ensino que para a gente entrar numa célula, aquele bloco, eu vou multiplicar o que está na célula B1, mostra que isso é que nem jogo, que nem batalha naval, né? Essa célula a gente chama de B1, que está na poluna D, linha 1. Essa daqui está na poluna D, linha 2. Então, eu quero multiplicar B1 por B2. Bom, então, eu escrevi uma fórmula, né? A criança percebe que eu escrevi uma fórmula. Qual é o grande barato da história? É que se eu agora esse barato compro uma hora, ela vai ver que essa fórmula serve para mim. Então, ela começa a sacar que a grande vantagem de escrever uma fórmula é que eu posso encontrar uma linha as minhas propriedades e a planilha, por exemplo, faz as contas para mim. Uma outra coisa interessante que é muito legal é quando você vai dar progressões aritméticas e geométricas, né? Por exemplo, três. Aí eu quero fazer o seguinte aqui. O primeiro termo vale três. Agora eu vou somar a essaidade. Eu vou somar para o outro. Ó, legal. Agora eu arrasto e ele soma sempre a mesma quantidade. Aí o garoto vai começar a ver que a fórmula que está aqui é o B3, que é a célula anterior, mais 5. Então, é legal você brincar com a planilha propagando valores para a criança começar a sacar o que a gente tem muito variado. Bom, eu vou parar aqui e deixar vocês fazendo as perguntas que quiserem sobre temas relacionados a isso ou não. Mas esse era o recado que eu queria dar sobre a forma como eu abordo para as crianças desde o sétimo ano grátis. E lembra o seguinte, você tem que revisitar tudo o que eu falei aqui quando chega no segundo ano de ensino médio ou no terceiro. Você recebe alunos do vestibular que não sabem que Y igual a 2X é o gráfico, o gráfico é uma reta. Quer dizer, o nível de ignorância com que os alunos estão chegando nas nossas mãos é uma coisa aterrorizante. Quer dizer, cada vez eles sabem menos. Cada vez eles sabem menos. E pior, cada vez com menos interesse em aprender. Cada vez com menos interesse em aprender. Então, Carlos, vamos ver se a galera tem alguma pergunta. Já são 8h15. E aí, alguma dúvida? Queria comentar o apoio? Bom, professor, eu acredito que um desafio enorme é eu falar como formador de professor. Um professor da licenciatura. Um dos grandes desafios da gente trabalhar esses recursos tecnológicos é o conhecimento do professor sobre esses recursos. Quem de vocês conhece o mestre do geogébrio? Não conhece o geogébrio, sabe mexer, né? Na planta de retorno. Já, mais ou menos, né? Então, quer dizer, o estudante que está aqui com a gente, ele já é um pouquinho mais desenrolado nisso, né? Mas, ainda para a gente é uma barreira, né? Eu venho enfrentando, vendo diversos alunos que quando vem ter aula comigo de estatística, por exemplo, eu desisti de aula. Eu deixei de usar a planilha eletrônica porque eu estava dando aula de Excel ao invés da aula de Estatística. Mas, olha, vou te dizer uma coisa, Carlos, eu não ligo para isso, não. Eu ensino Excel e diminuo, talvez, o número de exercícios que eu dou em estatística. Sabe por quê? Eu trabalhei durante muitos anos em logística, na parte de análise de dados quantitativos, né? E era fundamental, planilha. Agora, o que aconteceu? Num determinado momento, há uns 20 anos atrás, virou um boom aqui no Rio de Janeiro, todo mundo aprender a trabalhar dados, né? métodos quantitativos, etc. Moral da história, eu lá na COPEAD, na pós-graduação aqui na área de administração do Rio de Janeiro, da UFRJ, eu tive que começar a dar aula para pessoas que não tinham nenhuma formação matemática, advogados fazendo curso de análise de dados. Cara, aí, num belo momento, eu comentando com a coordenação, eu disse que tem dois jeitos. ou a gente chuta para o alto esses caras, dá zero nas provas, não vão aprender porra nenhuma, ou a gente é inteligente e abre o leque e diz, tudo bem, eu vou ensinar menos análise de dados, mas vou abrir o horizonte do cara que quer aprender. Então, eu, honestamente, quando eu me deparo com essa situação que você falou, eu priorizo ensinar a tecnologia. porque, sabe o que acontece? Eu tenho vários amigos, professores de matemática, alguns que seguramente são 100 vezes mais inteligentes do que eu, que tem um bloqueio para a parte de informática animal. Então, um desses grandes amigos, ele é um pouco mais moço que eu, eu estou com 77, ele deve estar com 63, por aí. eu fiz no PAPMAN, no Programa de Aperfeiçoamento de Professores lá do IMPA, o Eduardo Wagner me chamou há quatro anos atrás e me jogou o seguinte pepino na mão. Eu gostaria que você desse um curso de planilhas. Eu digo, porra, você não gosta de mim, não, né, cara? Pois bem, dei um curso de planilha e no semestre seguinte eu dei a segunda parte. Vocês podem entrar lá na plataforma do IMPA, escreve Carlos Merrado, planilha, pronto. PAPMAN. Vocês vão ver a minha aula. E garanto a vocês que vocês vão aproveitar para cacete. Por quê? Porque eu dei aula a partir do zero. Zero vírgula zero. Para o cara que não sabe nada de planilha. Sim. Já tem um manual que eu criei de planilha. Ao mesmo tempo da planilha do LibreOffice e do Excel. Quer dizer, o meu manual serve para qualquer, basicamente, qualquer planilha. Então, o que aconteceu de interessante? Esse meu amigo, hoje deve ser 60 e cacetada antes, me ligou um mês depois. Digo, Merrado, você foi a primeira pessoa na vida que me deu coragem de aprender planilha. Eu estou apavorado como que eu fui imbecil desses anos todos no aprender planilha. Porque é uma ferramenta do cacete, entendeu? Então, se você quer ensinar recorrência, se você quer ensinar séries, você sabe que eu mato problemas em planilha? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Vou abrir uma planilha. Só para dar um exemplo banal de planilha. Você está com dúvida sobre o limite, certo? Uma expressão, eu vou escrever aqui grosseiramente, por exemplo, x elevado a 1 sobre x. Pode imaginar que você queira calcular o limite quando x tende a infinito de x elevado a 1 sobre x. Então, o que eu faço? Ah, x tende a infinito? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui 10 igual, vou botar 30 aqui, só de onda. E agora igual a quanto? Esse cara elevado a quanto? Elevado a 1 sobre ele. 1 sobre ele. O clima aparece no nome dele, tá? Dou enter. Ó, então se for 30 dá 1,12. Se for 500, 1,012. se for 1,000. Vou botar vários 1,000 aqui. 1,012. Ah, o limite dessa meleca vale 1. Entendeu, Mala Andrade? Entendeu? Eu uso a planilha para me ajudar a calcular o limite. Surreal, não? Entenderam qual foi o escrito da coisa? Sim. Por exemplo, olha, eu efetivamente, Carlos, é porque você falou em planilha, e planilha é talvez uma das minhas taras, entendeu? Uma das minhas taras. Eu desenvolvia sistemas para as grandes corporações. Por exemplo, o sistema de contabilidade da Teixá, antiga Teixá. Eu desenvolvi em Lotus, Lotus 1,2,3. Primeira planilha comercial para valer no mercado. Então, a planilha para o professor de matemática é uma ferramenta extremamente poderosa. É extremamente poderosa. Entrem lá no PapiMem, peguem aquela palestra que eu fiz, acho que foi em janeiro de 2019, tá? E aprendam planilha. E, Carlos, você vai ter mais ganhos perdendo o seu tempo ensinando planilha para a galera e deixando de ensinar alguma coisa de estatística, entendeu? Entendi. Não, realmente, eu sempre que fui trabalhar com algum software na escola, isso não é só no superior não, mas também no ensino médio, eu sempre tive essa barreira do estudante não conhecer o software, né? Então, eu passei a usar mais o GeoGebra, porque, pelo menos, no GeoGebra eu consigo fazer uma construção onde o aluno não pode usar sem conhecer o GeoGebra, né? É verdade. Entendeu? É a grande vantagem que eu vejo no uso do GeoGebra, né? Ou seja, o GeoGebra permite que você exemplifique várias coisas sem que tenha que se queimar a mufa para saber como é que eu faria isso no Excel, né? O Excel exige mais malandragem, sem dúvida nenhuma. Correto. aí, realmente, assim, por isso que eu quando tentei usar a planilha, eu resolvi deixar de lado. Na turma de estatística que eu normalmente dou aqui... Deixa eu fazer uma pergunta aí para a galera. Deixa eu fazer uma pergunta aí para a galera, Carlos, que é o seguinte, vocês recentemente foram alunos no ensino médio, tá? Obviamente. Então, a minha pergunta é a seguinte, vocês acham que faz sentido hoje algum professor exigir que você resolva um problema de física e tenha que fazer a conta no braço e dar o resultado até a terceira casa decimal? Em 2023, isso faz sentido? Não faz sentido, cara, até o celular tem uma calculadora de macete, entendeu? É porque a sua conexão cortou muito e não deu para escutar a pergunta. Eu posso repetir? Alô? Você está me ouvindo? Alô? Acho que não. Eu acho que ficou paralisado aí. Você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo. Eu não estou vendo você falar, tá? Agora foi. professor, é porque a gente teve um problema de conexão e a gente não conseguiu escutar a sua pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Vocês já foram há pouco tempo, há poucos anos, alunos do ensino médio. Imagina vocês numa prova de física e o professor, os dados do problema são números com N casos decimais, e vocês têm que fazer uma conta louca. Eu pergunto, em 2023, faz sentido você ter que perder tempo fazendo uma conta numa prova? Não faz sentido nenhum. O celular de vocês tem uma calculadora maravilhosa. Então, quando eu digo que a gente tem que hoje refletir sobre o que efetivamente eu devo ensinar de cada conteúdo, é porque hoje nós temos ferramentas que não tínhamos. eu vou dar um exemplo no meu lado da engenharia, porque eu sou engenheiro. Se eu tenho que resolver um problema, até para estatística, se eu tenho que modelar um problema, descubro uma fórmula maluca para dar lá o resultado do meu problema, o meu problema neste instante acabou. Porque se é uma função que eu tenho que determinar o gráfico, eu tenho 300 softwares eu vou falar agora sem exagerar, eu tenho 13 softwares no meu laptop e no meu celular que resolve qualquer porcaria dessas. Então, quando eu escrevi aqui no Google para vocês, quer ver? Estão lembrados? Eu escrevi Y igual a 2 elevado a X, por exemplo. olha o que o danado do Google já me manda, olha, seu problema de matemática. A sua tela não está compartilhada, não. Ah, eu esqueci de compartilhar, perdão, eu descompartilhei, é verdade, tem toda a razão, tem toda a razão. acho que agora foi, tá? Então, olha o que que o Google fez, ele me diz, seu problema de matemática, Y igual a 2X, aí ele diz assim, encontre soluções na web, ele já me colocou Netway, que está aqui no meu celular, então, é um aplicativo, Singolab, está no meu aplicativo, eu não tenho o Math4U, mas tenho outro parecido, CameraMath, o Singolab resolve isso, o Mathway também, ou seja, você tem que resolver uma equação, você escreve a equação no papel, fotografa, e ele te dá a solução da equação, ou seja, você fotografou através do aplicativo, do papel, a sua equação, e ele resolve a sua equação, então, o que que está acontecendo no mundo atual? Eu estou precisando usar a minha cabeça e o meu conhecimento técnico para modelar o meu problema, mas quem vai resolver o meu problema depois que ele está modelado é a máquina, se você quiser encontrar as raízes de uma equação, por exemplo, eu vou entrar aqui no Wolfram Alpha, Wolfram Alpha, é a versão gratuita do matemática, tá? Olha só, x ao quadrado, não, vamos exagerar, x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 3x, menos 8, igual a zero, igual a zero, ou entra, vamos lá, entrada, ele entendeu isso, o que eu digitei, que traduziu assim, está correto, já faz o gráfico, já disse que pode fatorar dessa maneira, x menos 3x menos 1, vezes x e menos 8 para o outro lado, depois, ele diz o seguinte, soluções reais, só tem uma, 3,76 aproximadamente, e duas raízes complexas, então está aqui a raiz real e as duas raízes complexas, então, você acha que alguma vez na minha vida eu vou resolver uma equação, seja lá o diabo do grau que for, sem nenhum cabimento, eu abro por cento softwares diferentes, ele resolve a equação para mim, o meu problema é descobrir qual é a equação que resolve o meu problema, não resolver a equação, então o foco da educação mudou, ou seja, a criança tem que saber resolver o problema, por exemplo, aquele problema clássico, você tem um terreno, ou seja, basicamente é o seguinte, de todos os retângulos de mesmo perímetro, qual que tem a maior área? Um quadrado, tudo bem, é um problema clássico, mas aí você tem que chamar de x, de y, 2x mais 2y é o perímetro, 40 metros, aí descobre que a área y vezes x vai cair no trinômio do segundo grau, opa, eu quero que a área que é uma expressão do segundo grau na variável x seja a maior possível, ah, legal, então, eu vou calcular o vértice da parábola, mas se eu tenho software, quando eu cheguei no gráfico, ou seja, vamos supor, y, eu não preciso nem saber de cor, aquelas bobagens que a gente decora, x ao quadrado, vamos supor, menos 4x mais 3, igual, está aí a parábola, raízes, 1 e 3, qual é o contradomínio? Conjunto dos y, tais que y é maior ou igual que menos 1, então, o mínimo é menos 1, derivadas parciais, ou seja, qualquer coisa que você queira dessa parábola, será que esse negócio é uma digestão? Não, não é, e por aí vai, então, esse aplicativo, que é o Wolfram Alpha, né, Wolfram é um maluco que inventou o melhor pacote de matemática já inventado sobre a Terra, que é o Matematica, chama-se Matematica, é caro, é caro, não é barato. Professor, está me ouvindo? Esse Wolfram Alpha, eu paguei dois anos dele, que foi exatamente o período que eu fiz o mestrado, o Prof. Matematica, os exercícios que eu não conseguia fazer, eu botava lá, os exercícios que eu não sabia fazer, eu colocava lá, saía tudo, era muito bom, porque ele não dá o resultado só, ele dá o passo a passo todo explicado, porque a versão gratuita dele, ele dá de problemas mais simples, né, mas problemas mais complexos você tem que pagar. É, hoje, você tem toda a razão. Não, eu acho que me... Inclusive, eu já aconselhei alunos, já, só gente, vocês se juntam, dez pessoas, cada um dá quatro reais por mês, isso vai ajudar vocês no curso todinho. E eu aprendi muita matemática pelo Wolfram Alpha. A matemática é uma oportuna, mas o Wolfram Alpha, se você quer o passo a passo, tem que pagar. se você quer só a resposta, você não precisa pagar. Só a resposta você joga no geogébio, né? Ele dá a resposta. Basicamente, quer dizer, o recado que eu queria dar, Carlos, nesse papo de hoje é, não obstante seja importante a criança, o jovem, adquirir sensibilidade do que diz respeito a gráfico, por exemplo, a gente tem que entender que a gente está num mundo diferente. Então, não tem mais sentido eu exigir coisas que eu tenho ferramentas à minha disposição que resolvem por mim, não é verdade? Então, isso que você falou, problemas que você não sabia resolver, o desgraçado, o Wolfram resolvia, não é? Então, a gente tem que repensar. E eu aprendi, viu? E não só pegava a resposta, não. Eu aprendi que aí, quando vinha problemas semelhantes, eu não precisava do Wolfram. Eu vi como era. Aprendi. Então, esse é o recado. Quer dizer, se alguém me pedir hoje, se alguém me pedir hoje para dar uma aula de PA e de PG, eu vou fazer isso em planilha. Eu vou fazer isso em planilha. Porque eu consigo gerar os termos da planilha arrastando a formuleta óbvia dela. Se alguém quiser a sequência de Fibonacci, eu vou fazer em planilha. Claro, como é que eu vou fazer a sequência de Fibonacci? N e AN, por exemplo. Como é que eu vou fazer a sequência de Fibonacci? Então, vou escrever aqui. Um, dois, arrasto, vamos supor que... Qual é o primeiro termo? Fibonacci é um? O segundo é um. Agora, cada cara é igual à soma dos dois anteriores. Está certo? O terceiro número de Fibonacci é a soma desses com esses. Agora, pega essa forma e arrasta. Está aqui a sequência de Fibonacci. Pô, eu vou dar aula de PA, PG em sucessões? Aonde? Em planilha, cara. Óbvio. Ah, eu queria saber qual é o quociente entre cada número de Fibonacci e o anterior. Cada número de Fibonacci dividido pelo anterior. Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Igual a cada número de Fibonacci dividido pelo anterior. Está aqui. Ó, como é essa? B3 sobre B2. Agora eu quero B4 sobre B3, B5 sobre B4, etc. Então, o que eu faço? Arrasto dessa forma. Aí você começa a perceber uma coisa do cacete. Quem é que lembra que número é esse? 1,618. É o número de ouro. É raiz de 5 menos 1 sobre 2. Raiz de 5 mais 1 sobre 2, no caso. Então, isso é o número de ouro. se eu for dar um zoom aí? Hein? Um zoom na planilha? Não entendi. Se eu dar um zoom... Ah, tá legal. É verdade, é verdade. Pronto. Agora dá pra ver. ou seja, 1 e 1, tá? Eu vou repetir aqui, gente. Vou repetir, peraí. N igual a 1, aqui 2. O que que o Excel tem do cacete? Ele adivinha como é que eu quero propagar os dados. Como é 1 e 2, ele imagina que é uma PA que eu quero fazer. Então, ele bota todos os números seguidinhos. Agora, o primeiro termo de Fibonacci, que é igual a 1. O segundo, que não é igual a 1. O terceiro, que é a soma desse com o anterior. Então, esse é o terceiro termo de Fibonacci. Agora eu arrasto, porque ele vai propagar as formas. Então, olha só, o décimo número de Fibonacci é 55. 89. Veja, cada cara é a soma dos dois anteriores. Agora, uma pergunta, Cretino. Investigue o que que acontece com a razão entre o número de Fibonacci e o anterior. Então, esse cara, dividido pelo anterior. Deu 1. Agora eu vou fazer 2 sobre 1, 3 sobre 2, 5 sobre 3. Sabe o que que vai acontecer? Propaga a forma. Olha como é que já no décimo terceiro termo, 233 dividido por 144, já dá 1,618. Deixa eu mostrar aqui para vocês. igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2. É 1,618. Então, esse, esse número é o número de ouro. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ok? Então, bicho, se eu quero ensinar sequências, eu vou usar a planilha. Então, esse é o recado que eu estou dando. Quer dizer, dizer assim, ah, calcule, olha que problema nojento. O terceiro termo de uma progressão aritmética vale tanto, o oitavo vale tanto, calcule o décimo sétimo. Gente, esse problema, ele não serve para absolutamente nada. Ele não te ensina nada. Você vai recair um sistema de equações, e você vai resolver um sistema de equações. Então, está legal que você escreva as equações. Quem vai resolver, não sou eu. Quem vai resolver é o Cofran Alfa. Vai resolver os sistemas de equações. Não sou eu que vou resolver. Entenderam o explícito da coisa? Então, é esse o recado. Eu adoraria estar aí presencialmente, porque eu daria um curso de planilha para vocês, com o maior prazer do mundo. Porque eu sou tarado por planilha até hoje. Quem sabe na próxima. Carlos, acho bom parar, que os meninos aí devem estar cansados. Daqui a pouco está no horário deles irem mesmo. Alguma pergunta? E aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Querem nada. Estão todos tímidos. professor, eu gostaria de agradecer, né, o seu esforço. O senhor deu a palestra de abertura ontem, e hoje o senhor se dispôs, né, a dar mais essa oficina aqui, né, e contribuir com o nosso evento. Eu espero que, nos nossos futuros projetos, possamos contar com o senhor para contribuir, né, dar mais a sua contribuição, né? Será um prazer. Um grande abraço a todos, e obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Um abraço. Gente, dois a dois. Primeiro, eu mandei o livro no formulário da frequência. Você viu aí, né? A gente achava. Segundo, o pessoal que estava muito, mas não estava legal. Estava muito chato. Não sei se você, né, se não, eu queria falar do outro lado. Sago lá estava muito chato. Tem a gente chorando, né? Então, tinha a gente chorando, e ele não estava me pedindo, mas eu queria gostar, mas eu falo que vocês me dão. Tá bom, pessoal. Obrigado, por participar. E amanhã, amanhã, a gente tem a apresentação de trabalho à tarde, que é online. Depois, nós temos uma palestra. Eu não me lembro quem é a palestra, né? Oi? Deixa eu dar só uma olhada aqui, pessoal. Só um... Só dar uma palestra na casa. Vem, o professor, eu já consegui dar um tempo, e daí, como se... Olá, não se... na sala, não se... Obrigado. Bom, amanhã tem a apresentação de trabalho, tudo é da tarde, depois tem um João Paulo Cadeiro, né? Você sabia que a matemática não pode levar, não pode provar todos os resultados, é a história do Tantigoso. Tantigoso, ele é um grande pesquisador na área de lógica, ele tem pouquíssimas publicações, mas essas pouquíssimas que ele fez, ele foi muito significativo para o desenvolvimento da lógica e, consequentemente, da matemática, entendeu? É, no meu mestrado, o que eles fizeram sobre esse cara foi arretado, muito massa. Aí, tem as atividades presenciais, né? Tem Filosofia e História da Matemática, tem o professor Anderson Rodrigues e Maria Rangliani. Esses dois professores, eles são egésicos daqui no curso, né? Então, eles são graduados de acordo com os professores, os dois trimestrais, eu acho que eles até iniciaram do outro lado, e eles sempre voltam aqui para contribuir com a gente. Temos uma palestra, que eu acredito que vocês não vão querer ver, que a gente não voltou, né? Tudo não oferece o salto para vocês, ele está de neve para vocês, assim, tem palestra já, viu, não? Não, não. Ó, tá certo. Oi? Ná, Anderson. Na, por exemplo, jogos, combinatórios e aplicações na exaulação. Exato, né? E tem uma que é bem legal, que é tarefas exploratórias aliadas ao processo de ensino, aprendizado e avaliação da educação matemática. Essa professora é a Ana Paula, quem tem o desejo de fazer uma estudada, eu aconselho muito, assiste a aula de aula. E à noite, temos gráficos estatísticos definidos, nosso papel. Vamos refletir sobre o ensino aqui direto para aqui. Esse daqui vai ser transmissão online, né? Aí depois vocês vão se botar. Sabe isso daqui? Tá bom? Então, gente, obrigado mesmo aí. Espero que vocês tenham aproveitado, se não estávamos muito ruim. Obrigado. Mas, eu espero que tenham sido todos os dias. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto